Uh, Walker! Fala galera, tudo bem com vocês? Nossa, mano, nossa, mano De verdade, eu esqueci que ia falar Vamos de novo, vamos de novo, vamos lá Fala galera, tudo bem com vocês? Ai, caramba, mano Eu tô aqui num momento, sabe? Eu tô aqui num momento, sabe? Eu quero muito pedir depressão profunda e que Eu não sei mais o que eu faço na minha vida, não mentira Eu tô aqui num momento pós-praia, sabe? Em que eu não posso levantar um braço e descer doendo tudo Tipo, primeira semana de academia É assim, ó, tipo Ah, levantou, doeu É prescura, mano? Eu não sei o que é prescura, cara Eu sei, é muita prescura, mas a gente segue em frente, né? De resto, tá tudo ótimo Eu sou o Luke e você tá assistindo ao que? Simplesmente insana Puberdade é assunto muito polêmico Por que polêmico? Porque eu posso falar de um monte de coisa Posso falar de barco, posso falar de pós-espinha Posso falar de... O que é que a maioria das pessoas pensa? Tipo, ah... É o momento que a pessoa tá ganhando mais maturidade Ganhando mais malícia Sabe, ganhando mais o mundo ali Descobrindo novas formas de prazer Puberdade é isso É isso, né? Não é só isso, mas é isso, não Nem como os irmãos já estão a meu ali Só que qualquer coisa já vira motivo Com uns pensamentos meio indiscretos Pior ainda é que, vamos por Parece que somente pensa uma coisa Se o corpo pensa outra Ele resolve se manifestar de umas horas meio impróprias Se é que você entende, entendeu? Ah, eu tô falando mais de que a puberdade mais Um lado meio masculino, sabe? Eu nunca pensei pela feminina, não sei como que é isso Mas deixa nos comentários aí Isso é legal Pra mim tem fase mais constrangedora Do que a puberdade de verdade Porque é muita coisa mudando ao mesmo tempo, sabe? E ainda vem os pais que querem até aquela conversa Então, filho, sabe? Olha, é que agora seu corpo tá crescendo, sabe? Vai ter muita coisa que vai mudar a partir de agora E a gente precisa ter aquela conversa Mano, aquilo é feio Aí você fala, meu Deus, que vergonha, que vergonha Rapaz, não me lembra, meu irmão Mas é que o negócio tá constrangedor, entendeu? É muita coisa mudando no tempo É barulho crescendo, é peru em todos os lugares E mais parte mais de 22% É barulho grosso E fica afim do nada Já é tipo, é muita coisa mudando no tempo E essa conversa deixa o negócio ainda mais constrangedor, entendeu? E eu não estou falando que os pais não tem que ter essa conversa, não Claro que tem que ter, né? É, a vida é constrangedor, mas faz parte Faz parte Mas isso, tipo, assim, tudo isso acontece Porque os pais ainda tem muito receio, sabe? De falar sobre sexo com os filhos, viu? E os filhos ainda tem meio que vergonha de falar com os pais Aí fica naquela, sabe? Ó, me diz aí, se você nunca passou por isso Tenho certeza que já passou Todo mundo já passou Tipo, você tava lá de boa na sala Assistindo aquele filme Que filme família Tipo, 50 tons de cinzas Todo mundo reunindo Que lindo, galera! Aí começa aquela cena mais quente Mais caliente Aí, caramba! Aí você vem aqui, ó E você olha pros seus pais com uma cara de vergonha Aí você tenta imaginar O que seus pais estão pensando de você Vendo aquela cena Aí você quer se esconder Você pega a almofada Coloca na cara Ou então você pega o celular Mas a gente tá vendo mensagem ali Que não tá vendo nada acontecendo Ou então você olha pros seus pais Pra ver a cara com que eles estão olhando pra você Cara, é constrangido demais Eu sei, eu já passei por isso Então, mas voltando pro lance das mudanças Eu acho que não tem coisa pior do que o negócio O lance das vozes Porque assim, tipo Do nada Do nada a voz muda Você tá lá na escola Às vezes de boa Lá Você vai fazer um seminário ali Ó o professor te chamo pra responder uma questão Aí você levanta lá Aí você chega lá Tudo confiante lá Pra fazer o seminário Você chega lá na frente E você tem o seu tempo todo adequado Tipo, você não tá com vergonha Ou quando você tá com vergonha É pior ainda, entendeu? Porque junta a vergonha A vergonha da voz E fica o negócio pior ainda É Do nada A voz muda, sabe? É constrangedor, cara Ou então, tipo Finalmente o garoto Toma coragem Vai lá pra aquela garota Que lhe acha gata ali Aí ele vai lá Chega lá E acontece isso também É Olha, garotas Se por acaso O garoto chegou em você E aconteceu isso É Dá mais uma chance É Não tá num momento legal A pior coisa da puberdade De verdade Na real É que tipo Quando você vai em festa em família Aí, meu Deus Aqueles parentes, sabe? Aqueles parentes chatos Que querem fazer comentário Tipo Ah, você cresceu Então Nossa, você não cresceu nada Nossa, tá crescendo barba, hein? Tá virando homem Olha, tá virando homem Ô caramba O que que não era antes? Hã? Isso é o pior Isso é o pior Olha, se você é aquele tipo de gente Que faz esse comentário Então você não sabe o que tem que falar Não fala nada, entendeu? Ainda tem o lance das espinhas também Olha, cara Mano, eu não sei o que é pior De verdade Minha espinha parece que ela é tudo revoltada Sabe? Tipo Eu quase não tenho espinha na cara Parece que elas se revoltaram Eles se rebeliaram E tem assim que foi Então Ah Ele acha que eu não Ah, quer saber? Eu não vou nascer na cara não Eu vou nascer no pescoço Só de sacanagem Eu só falei coisa ruim até agora Com verdade, né? Mas, ó Com verdade Não é só porque tem um momento suíço É um exemplo Ó Com verdade É aquele momento bom também Que você cresce, sabe? É legal Tipo Você vai crescendo, amadurecendo Você vai mudando sua visão de mundo Conhecendo coisas novas, sabe? Cuxando outros tipos de música Outros tipos de filmes Você vai evoluindo também Entendeu? É aquela fase daqueles banhos mais demorados Tipo Você precisa passar mais sabonete Precisa passar mais shampoo Entendeu? Foi esses motivos E também aquele momento Que você conhece a Gillette Engraçado que eu vou expor Antes de você Encarar a puberdade Tudo que tipo Os garoto querem A maioria assim É ter pelo Ter barba, sabe? Vê um fiozinho Ficando aquela felicidade Tipo Uhul, barba, roupa Tem um fiozinho aqui Meu Deus Que felicidade Mano, depois tipo Tudo que você não quer É ter tanta barba Porque pelo amor de Deus Quero que você conheça Seu amigãozão Ajante Tem alguns aí Que parece que nunca conheceram Conclusão da história A puberdade Ela não é legal Ela só ferra com você De todas as formas possíveis Então é isso galera Pera aí Passa o avião de novo Mano, é que passa o avião de toda hora Então é isso aí galera Se você ainda não passou pela puberdade Olha Boa sorte Você vai precisar Ah, então não deixe de... Não, não deixe de deixar o like Claro, não Ah, então galera Não se esqueça de deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal Pra ver os próximos vídeos Ah, pra tirar com os amigos aí Essa galera ajuda bastante Então, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau